Hoje vamos abordar um tema que pode ser um incômodo para muitas pessoas, a hiperhidrose, ou seja, o suor excessivo. Se você sofre com isso, não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Vamos descobrir juntos algumas maneiras de lidar com esse problema. Entendendo a hiperhidrose, antes de tudo é importante entender o que é a hiperhidrose. Trata-se de uma condição caracterizada pela produção excessiva de suor, que pode ocorrer em diferentes partes do corpo, como axilas, mãos, pés e rosto. Isso pode causar desconforto social e emocional para muitas pessoas. Se você suspeita que tem hiperhidrose, o primeiro passo é consultar um médico especialista, como um dermatologista ou um endocrinologista. Eles podem avaliar o seu caso e recomendar o melhor tratamento para você. Opções de tratamento. Existem várias opções de tratamento disponíveis para hiperhidrose, que variam desde métodos mais simples até procedimentos mais avançados. Alguns dos tratamentos incluem antitranspirantes. Existem antitranspirantes específicos no mercado que podem ajudar a controlar o suor excessivo. Terapia com iontoforese. Esse é um tratamento invasivo que envolve a aplicação de uma corrente elétrica leve na área afetada, geralmente mãos e pés, para reduzir a produção de suor. Toxina botulínica. O butox. Injeções de toxina botulínica podem ser usadas para bloquear os sinais dos nervos, que estimulam a produção de suor, proporcionando alívio temporário da hiperhidrose. Cirurgia. Em casos graves e resistentes aos tratamentos convencionais, a cirurgia pode ser uma opção. Procedimentos como simpatectomia torácica endoscópica podem ser realizadas para interromper os nervos responsáveis pela produção excessiva de suor. Dicas para gerenciar a hiperhidrose no dia a dia. Além dos tratamentos médicos, existem algumas medidas que você pode tomar no seu dia a dia para ajudar a controlar a hiperhidrose. Use roupas leves e respiráveis, que ajudam a manter o corpo fresco e minimizam a transpiração. Evite alimentos e bebidas que possam desencadear o suor, como alimentos picantes, cafeína e álcool. Pratique técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, para reduzir o estresse, que pode piorar a hiperhidrose. Mantenha-se bem hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia. A hiperhidrose pode ser um desafio, mas existem várias opções de tratamento e estratégias de gerenciamento disponíveis para ajudar a controlar o suor excessivo. Não hesite em procurar ajuda médica se estiver enfrentando esse problema. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. Obrigada por assistir e até a próxima! Você já ouviu falar do Odaban? O antitranspirante que combate a bromidrose. Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo. Você pode adquirir no primeiro link da descrição. E aí Abertura